Meus amigos, a nossa querida espianzinha Nia estava assistindo um programa de espionagem na televisão, e isso a deixou muito empolgada fazendo ela querer ter alguns utensílios peculiares. Meus amigos, eu não tenho nada de ver com isso. Eu não tenho nada de ver com isso. Por que você me ajuda? Não, não tenho nada de ver com isso. Não, não tenho nada de ver com isso. Descubra o meu inimigo. Se você quer, você quer que eu tenha medo?